Estranho Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu Alistar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu Alistar azul combina com o meu preto De cano alto Seu homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu Alistar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra laranjeira Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Aperto o doze que é o seu andar Obrigado.